Aguei quando te vi chegar Pensei, meu Deus, que beijo bom deve ter Às vezes me divirto sozinha Às vezes me divirto pensando em você Eu provo do gosto que é meu e é bom Ouço minha voz no meu ouvido Imagino o som de nós dois juntos Não acredito que não é real Que é só pensamento, mas parece tão real Eu acho que cê cabe na minha boca Eu acho que cê cabe na minha boca Nem te vi, mas consigo imaginar Descobri teu jeito de brincar com a tua mão Podia ser a minha Devagar Não tem porque ter pressa Como quem se conhece bem Eu quero te conhecer Porque eu provo do gosto que é meu e é bom Ouço minha voz e meu ouvido Imagino o som de nós dois juntos Não acredito que não é real Que é só pensamento, mas parece tão real Eu acho que cê cabe na minha boca 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 Se eu pedir, vem me encontrar Melhor que pensar é fazer Vem me encontrar Se eu pedir, vem me encontrar Melhor que pensar é fazer Vem me encontrar Se eu pedir, vem me encontrar Melhor que pensar é fazer Vem me encontrar Eu acho que cê cabe na minha boca Eu acho que cê cabe na minha boca Eu acho que cê cabe na minha boca Melhor que pensar é fazer Eu acho que cê cabe na minha boca Melhor que pensar é fazer Vem me encontrar Então, um, verdade, o que tem já Após a verdade, o que o que jantar A minha boca Não tem. keepando de de Mara semelhanço Obrigado Obrigado Eu não me deixo Vem me encontrar Obrigada 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 Obrigado.